Caríssimos irmãos, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e a Sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, o quarto mandamento da lei de Deus nos manda honrar pai e mãe. E o que é um mandamento? É uma vontade de Deus, é um desejo de Deus para nós. Muito mais do que uma imposição, uma ordenança, é a vontade de Deus, é o querer de Deus, expresso em dez condições de salvação, que são os mandamentos. Nós poderíamos chamar assim os mandamentos de dez condições de salvação. E o mandamento quarto diz para honrar pai e mãe. Mandamento hoje, tão desprovido de consideração e tão visto ser negado a sua observância, não é? Deus manda respeitar pai e mãe, mesmo depois da queda de Adão e Eva. Ele quer colocar como colunas sagradas da vida de uma pessoa, seu pai e sua mãe. Muito mais do que um parentesco, uma linha de familiaridade, muito mais do que uma sequência sanguínea de vidas, Os pais representam Deus, seu amor, sua misericórdia, sua bondade, sua tolerância. E quando Deus manda respeitar os pais, honrá-los, e aí nós teremos inúmeras citações bíblicas sobre isso, Acontece que ele nos pede para vermos nos pais a sua imagem. E assim termos para com os nossos pais aquele respeito e consideração que vão nortear a vida na família. O contexto da desobediência a este mandamento tem três dimensões, a pessoal, a social e a espiritual. A pessoal. Nós sabemos que as 40 semanas que passamos no útero materno, em grande parte, definem quem nós somos. Quando nós trabalhamos com cura interior, nós trabalhamos a oração de cura a partir das 40 semanas no útero materno. Para tentarmos entender a pessoa. Muitas vezes a pessoa tem anos de terapia, tem anos de acompanhamento com profissionais sérios, dedicados, Mas é lá na cura interior que a pessoa vai encontrar a resposta, né? E nós oramos pedindo a Deus a cura no hoje daquilo que no passado aconteceu. Às vezes uma gravidez indesejada, fora de hora. Às vezes um filho, uma filha que não foi projetado, que não foi programado. Hoje não, a ciência evoluiu, mas nos meus tempos e de muita gente, se preparava o enxoval para o menino e vinha uma menina e vice-versa. E isso vai causar traumas, né? Porque a criança, segundo a doutora Renate, no inconsciente já grava as conversas que estão no exterior das pessoas. De repente, quando uma mãe proclama e diz, eu não queria essa criança agora, eu não estava preparada para essa gravidez, Segundo a doutora Renate e seus companheiros de estudo, do inconsciente, ali já começa a rejeição, o trauma intramaterno, ultramaterno. Então essa pessoa será com certeza uma pessoa que necessitará muito do amor dos outros. E será uma pessoa com um complexo muito grande para se vitimar, para se auto-rebaixar, para se auto-humilhar. Enfim, precisa de um acompanhamento. Os primeiros anos, até os cinco anos, quando a criança não sabe se é pobre ou se é rica, mas já sabe se é amada ou não, também vai definir o comportamento com os pais, a maneira que foi tratada, se foi surrada, violentada, agredida, desrespeitadas, se houve desatenção. Então a criança projeta tudo isso, quando a partir da adolescência e da fase adulta já convive com os pais. A razão pela qual muitos colocam seu pai e sua mãe em asilos, públicos ou particulares, em casa de idosos, públicas ou particulares. Porque a criança interior continua ferida, a criança interior continua lembrando dos maus tratos. A criança interior, no adulto, possui uma reprise de tudo o que passou com pai e mãe. Daí a desobediência na adolescência, agora, na fase da juventude e, posteriormente, quase que o abandono na fase adulta. Depois tem a dimensão social, onde se mostra a família desqualificada para formar pessoas através de novelas, de seriados, de filmes, de música, de canções. Quando o papel do pai e da mãe são ridicularizados pela arte, pela cultura, pela literatura, pelo áudio, pelo visual, pelo sonoro. Então, as crianças e os adolescentes já não crescem com a ideia de família, mas é uma espécie de abrigo social até a independência financeira e pessoal. Então, o social também deforma a imagem do pai e da mãe. Às vezes, os jovens se pegam conversando sobre experiências que têm com a mãe e com o pai com relação à obediência. A mentir para os pais, a omitir para os pais, a esconder dos pais certos eventos da sua juventude. A preferir ficar na casa de amiguinhos, a dormir na casa de amigos, a passar o fim de semana com outras famílias. Nós que trabalhamos com jovens, sabemos disso, né? Muitos fazem esses desabafos. Preferiam a família de fulano, beltrano, ciclano, tetrano. Então, o social também atrapalha muito a obediência. Essa correlação que deveria haver e deve haver na família cristã e em toda a família. E, por fim, a dimensão espiritual, que é aquela pela qual a criança, o jovem, o adolescente, desenvolve em si um espírito de rebelião. Já de pequenino, já de criança. Quantas vezes nós já não vimos essas cenas? A criança faz um showzinho emocional para conseguir uma coisa e a mãe, para evitar a vergonha social, vai e dá, vai e faz. Então, a criança aprende que se ela se jogar no chão, se ela se debater, se ela gritar, se ela fizer grandes escândalos, o pai, a mãe, a tia, a avó, a madrinha, a irmã, por conta do conflito social, a vergonha social, vai fazer o que ele ou ela quer. Então, o nome disso é rebeldia, rebelião espiritual. Pais e mães que veem as crianças já dizendo palavrões e acham graça e batem palma, não sabem que aquilo vai se transformar depois num contexto moral do jovem. Crianças que em casa batem no rosto da mãe, batem no rosto do pai, são agressivas e não são trabalhadas. Isto é como um índice, né? Vai aumentando, vai chegando a contornos de transtorno. Essa desobediência que fere a palavra de Deus, ela deve ser conversada já desde cedo. A figura do pai e da mãe deve ser já colocada para a criança, o adolescente e o jovem. As coisas devem ter os seus determinados espaços em casa. A mãe não pode ser a melhor amiga da sua filha. Ela precisa ser a mãe. O pai não precisa ser o melhor amigo do filho ou da filha, precisa ser o pai. Porque às vezes essa intimidade gera desrespeito, gera desconfiança. Claro que hoje já não se admite a rigidez do passado, é evidente. Mas é preciso que pai e mãe marquem e estabeleçam os limites dentro de casa para a liberdade de relacionamento, no sentido da manutenção do respeito, da estabilidade do respeito. Muitas vezes os jovens aprendem na sociedade, no mundo social, coisas que trazem para dentro da família e a família não percebe que esse comportamento que esse jovem, essa jovem está tendo há um mês, dois meses, três meses, virou uma realidade psicológica. Nesse caso, a família precisa saber o que está acontecendo na vida social desse jovem. A moça, o rapaz, projeta no pai e na mãe a rebeldia dos relacionamentos lá fora, das amizades lá fora, das decepções lá fora. Essa loucura hoje de que cada um é dono de si e pode fazer da vida o que quer, estremece à base desse quarto mandamento. Porque, para além das conveniências, o lugar da família é um lugar de respeito. Muitos pais nos procuram para aconselhamento, lamentando a desobediência dos filhos. E nós convidamos a reflexão a uma volta ao passado. Quando começou essa indisciplina? Fora o fato da criança já ter desenvolvido algum tipo de histeria, de alguma doença psíquica, não é? De algum descontrole emocional, mas em se tratando de realidades naturais, normais, quando foi que essa criança começou, no espírito de rebelião, de rebeldia, deseducação, a desrespeitar pai e mãe? Tem um histórico, está lá. Não se explica uma situação pela realidade atual, se explica uma situação por aquilo que já veio antes, que foi provocando, a que agora é a consequência. Quando os pais nos procuram pedir orações pelos filhos, nós anotamos seus nomes, levamos para as nossas orações, mas nós conversamos como é a vida na família. Isso não tem nada a ver com classe social, não tem a ver com valores materiais. Tanto quanto ricos e pobres, os valores da boa educação são os mesmos para todos. Os valores do equilíbrio psicológico na família e lá fora é igual para todos. Aquilo que desedifica é igual para todos. Às vezes eu conversava com jovens no trabalho pastoral e alguns jovens diziam Ah, irmão, lá na minha casa não tem isso não. É assim, nós fazemos desta forma. E então está explicado porque a angústia do jovem, a depressão, a tristeza, o querer sair de casa e, às vezes, tristemente, o suicídio, não é? Porque dentro de casa não existe a vida em família. Esses valores cristãos que estabelecem a figura do pai e mãe desapareceram, às vezes, num adolescente de 13, 14 anos, 15, 16. Cabe aos pais cristãos darem testemunho aos seus filhos do próprio batismo. Cabe aos pais cristãos darem aos filhos o testemunho da palavra. Você consegue imaginar uma família cristã católica, onde não há ação de graças no café da manhã, não há ação de graças no almoço, não há ação de graças no jantar? Você pode imaginar isso, né? Cada um vive a sua vida cristã ao seu modo. A família cristã católica não tem um dia para rezar o texto juntos. A família cristã católica não tem um dia na semana para a leitura do Evangelho, para a liturgia diária. No domingo, muitas vezes, o pai e a mãe vão para a missa, mas os jovens vão para o shopping. Não existe na família um sentido de Páscoa, um sentido de Natal, um sentido de Dia dos Pais, um sentido cristão do Dia das Mães. Então, fica muito difícil falar em obediência quando esses valores não foram trabalhados. A autonomia de um jovem passa necessariamente pela responsabilidade familiar. A autonomia de um jovem não significa libertinagem aos 13, 14, 15 anos. Ainda dá para os pais darem um freio moral. Mas é preciso estabelecer o que na família é valor moral. O que na família é valor educacional, cristão. Não tem esse contexto da questão social. Não, porque é pobre, porque morou na favela, porque veio do interior, morou na mata, porque os pais não estudaram. Não. Esses valores nada tem a ver com isso. Agora, é claro, dependem de uma boa catequese familiar cristã. Se nós não conhecemos os valores cristãos, como iremos falar deles? E como nós iremos instruir os jovens, as crianças? Então, de pequeno, nós já podemos ver quanto aquela criança poderá ser um jovem problemático, um adulto idem. Porque agora é necessário que age na família a vivência dos valores cristãos. A desobediência, ela tem um limite. Os valores cristãos daquela mãe, os valores cristãos daquele pai. Cristão daquele pai. Se não tem os valores, então a criança, o jovem, o adolescente, ultrapassa. Sem violência, sem agressão, sem tirar liberdade, sem confusão. Pai e mãe precisam mostrar o papel que eles desenvolvem por toda a vida. Por toda a vida. O padre John Powell, em um de seus livros, um grande escritor jesuíta, ele diz que no acompanhamento de pessoas, lá nos Estados Unidos, na paróquia dele, um jovem tinha ido de férias. E estava na Europa, e a sua mãe veio a falecer. Então, lá da Europa, ele mandou uma, à época, um telegrama, à época, pedindo aos familiares que, como se dissessem, colocassem o corpo da mãe numa câmara, que ele só voltaria no final das férias para sepultá-la. Então, o padre John Powell comenta esse fato, em um de seus livros. O jovem foi para as férias, e no período das férias, a sua mãe morreu. Então, mandou colocar a mãe na geladeira, né? Quando terminar as minhas férias, nós faremos o seu funeral. Então, diz o padre John Powell, isso tem uma origem. Isso não é um fato, um episódio ali. Aquela indiferença de mandar congelar a mãe para sepultar quando suas férias acabasse, tem por trás uma criança, talvez, muito machucada, um adolescente muito ferido, que não teve, digamos assim, não curtiu a experiência da maternidade, do colo acolhedor, do carinho, do afago, da ternura, porque, do contrário, as férias seriam interrompidas naquele momento que ele retornaria aos Estados Unidos para os funerais justos, né? De sua mãe. Essa relação afetiva entre pai, mãe e filhos também constitui a base da boa educação que vai gerar a obediência. Pais carinhosos, afetuosos, mães afetuosas, carinhosas, atentas, gentilezas entre pais e filhos, geram respeito com fraternidade, e por conta disso, né? Obediência. Eu digo mais uma vez, essa desobediência atual da juventude, ou ela é de caráter pessoal, social ou espiritual. Preciso que os pais façam a verificação do que está acontecendo. Mas a base está naqueles limites que foram ultrapassados pelo jovem, ainda criança. E uma vez ultrapassados, ficaram registrados como vivências. Então, a essa altura do campeonato, dificilmente, a menos que recebam um toque da graça, e aí é diferente, respeitará seu pai e sua mãe. É muito importante que hajam cada vez mais grupos familiares de reflexão. É muito importante que hajam cada vez mais vivências comunitárias. Claro, quando toda essa pandemia passar. Mas já agora, não é? Virtualmente. Para discutir os elementos que desconstituem a vida na família. E isso, para nós que somos consagrados, é uma vertente constante. Eu agora mesmo estou numa experiência missionária, e nessa experiência missionária, muito embora a pandemia, nós visitamos famílias, com todas as precauções, claro, né? E o descontrole de tudo é visível já na nossa chegada. Coisas que estão ali ao alcance dos olhos, e que amanhã somente vão piorar o estado de coisas daquela casa. Então, o trabalho de conversar com a mãe, de conversar com o pai, de conversar com a tia, de conversar com a avó, de conversar com a madrinha, ou o padrinho, se torna missão. Porque, às vezes, nós vemos e chegamos em lugares da nossa missão, a criança é um monstro de violência, agresividade, terror, aos seis anos. E aquilo vai repercutir na adolescência e na fase adulta. Então, o trabalho de base para a reconstrução dessa família cristã passa pela nossa consagração também. Pelo nosso ir, por essa igreja em saída, como diz o Santo Padre. Agora, quando a rebeldia é psicológica, então a família deve trabalhar para o tratamento psiquiátrico desse jovem. psicológico, quando a rebeldia é de caráter emocional descontrolado, a família deve procurar os meios que a medicina, psiquiátricos, psicólogos, educadores, estão aí com toda a competência oferecendo. Quando a desobediência é fruto de algum problema, digamos assim, de ordem psicológica, o nosso discurso muda aqui nesse sentido. Então é preciso o tratamento desse jovem, desse adolescente. Mas sendo impulso de autoliberdade, sendo assim os cravos de uma personalidade rebelde, a desobediência voluntária de um jovem com espírito de rebelião, então os pais precisam, sem violência, demarcar o território. Olha, eu sou o seu pai, eu sou a sua mãe. E desenvolver nesse jovem, nesse adolescente, esse conceito de respeito sincero, de permuta sincera, de gratificação emocional sincera. E isso é possível? E isso é possível? Difícil e impossível seria, sem a graça de Deus. Mas com a graça de Deus, a mãe que ora, o pai que ora, a mãe que reza, o pai que reza, os pais que estabelecem uma ligação com Deus, na consagração diária aos seus filhos, pedindo proteção para os seus filhos, pedindo socorro, de Deus na educação de seus filhos. Você, mãe, já experimentou consagrar a sua filha, a Santíssima Virgem Maria, o seu filho, a Santíssima Mãe de Deus. Pai, mãe, que me escuta, você já partilhou a sua comunhão eucarística. Jesus, eu te ofereço essa santa comunhão e os seus méritos pela paz lá em casa. Jesus, eu ofereço esta santa missa, pelo equilíbrio emocional da minha filha. Jesus, eu te ofereço essa adoração a ti no Santíssimo pelo equilíbrio do meu filho. ó Maria, mãe das famílias, visita minha casa como a senhora visitou Isabel. Fica conosco, ó mãe, estabelece o reino de Jesus entre nós. Atrai minha filha para o coração de Jesus, atrai o meu filho para o coração de Jesus. Ó Jesus, manso e humilde de coração, eu te entrego todo o descontrole emocional da minha neta, do meu neto, do meu sobrinho, da minha sobrinha. E assim, meus irmãos, nós vamos construindo a paz da família. O Papa Francisco já dizia no início do seu pontificado, uma família sem problemas é uma família muito problemática, cuidado com ela, não é? Todas as famílias têm problema. Quem dera que eu, que por ser consagrado, dissesse, olha, por eu ser consagrado, na minha família não tem problema. Absolutamente. Agora, eu sou parte do problema ou eu sou parte da solução? Eu verifico a minha presença na família, no contexto geral, ou eu sou um membro que se isola cada vez mais? E até alega por razões espirituais. Você pode procurar, não tem no Evangelho uma só palavra de São José. Tem da Santíssima Virgem, né? O diálogo dela com o anjo magnífico que ela canta quando eu chego na casa de Isabel. Mas de São José não tem uma palavra. Mas o mais importante aqui é que São José não fala, mas ele age, não é? Foi ele que cuidou da Sagrada Família, recebeu esta missão. Imagina, cuidar de Jesus, cuidar de Maria, que privilégio. tem horas que a melhor maneira de ajudar é o silêncio mesmo, não é? Mas não um silêncio conivente, um silêncio prudente. Mas tem horas que temos que falar e temos que dizer o que é certo e o que não é sem confusão, sem briga, sem agressividade física ou então agressividade emocional que é tão grave quanto. nós podemos matar uma pessoa com palavras? Sim ou não? Podemos acabar com uma vida com palavras? Existem pessoas que trazem gravada nomes que receberam, palavrões que receberam, julgamentos que receberam há 20, 30 anos e quando elas vêm conversar conosco, olha irmão, eu fecho meus olhos e era 3 de dezembro de 1972 quando a minha mãe, quando a minha tia, quando o meu ex-namorado chegou e disse então as palavras matam, elas corroem, elas podem destruir porque elas viram setas inflamadas de ódio. Mas também a palavra edifica, cura e liberta. Se você que está me ouvindo está passando por agressividade de filhos, está na hora de você se voltar para o céu também e dizer para o Senhor até aqui eu suportei, Senhor. Eu peço uma intervenção Tua agora. porque esta é a oração que agrada a Deus. Não aquela de dizer resolve Tu, Senhor. Não. Até aqui, Senhor, penso que fiz minha parte. Peço agora uma intervenção Sua. Senhor, tudo o que me era possível com esta filha humanamente falando, agora entrego a Tua providência ao Teu agir. Então, se você está passando por situações com seus filhos adolescentes, pré-adolescentes, pós-adolescentes, pré-jovens, pré-adultos, também nós temos o socorro do céu, o socorro da oração, o desabafo com o Sacrário, Jesus ali, o ostensório e também a compreensão de amigos e amigas que em determinadas situações podem servir de conselheiros. Aqui entra o papel do padrinho e da madrinha. Você já notou que a palavra padrinho significa paizinho e a palavra madrinha que significa mãezinha. Tem gente que não conhece seus padrinhos, foram batizados e o padrinho e a madrinha só foram no dia comeram a sua fatia de bolo e foram embora. Tomaram o seu copo de Guaraná Wilson e foram embora. Mas padrinho e madrinha são presenças constantes a vida inteira. É tão bonita a relação de um adulto com seu padrinho e a sua madrinha e na ausência dos pais e da mãe por morte ou separação chega lá junto o padrinho e a madrinha porque foi pra isso que a igreja constituiu e a igreja acreditou que viveria essa missão. aqui também tem muita importância a figura dos tios das tias quantas vezes nós temos uma tia que é verdadeiramente o ponto de equilíbrio da família um tio que é o ponto de equilíbrio da família como é bom ter parênteses assim que constituem junto com pai e mãe uma aliança em família que Deus possa abençoar vocês seus filhos e contem com as minhas orações por esta causa o irmão de vocês irmão Emanuel Maria da comunidade católica Cristus Dominus da comunidade católica